Muito bom dia, meus amigos, e que o Espírito de Deus Altíssimo venha torná-los como uma fonte para gerar água viva por toda a vida, para a glória e louvor exclusivamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria dividir com vocês o que o Espírito Santo me deu. Essa manhã eu levantei com o pensamento na história do Rico e Lázaro. O Espírito Santo certamente quer falar com alguém agora, nesse momento. E nós vamos passar para vocês aquilo que ele nos deu. Você conhece a história do Rico e Lázaro? Você sabe da história dos dois? Um era pobre, miserável e vivia à porta do Rico, que vivia regaladamente, tinha muita coisa. Mas quando eles morreram, Lázaro, a alma de Lázaro foi levada direta para o seio de Abraão, quer dizer, para os braços de Abraão, o pai na fé de Lázaro. Porque essa história é uma história verídica. Isso não é uma parábola. Parábola é uma analogia, quando Jesus fala analogias entre as coisas. Eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Ele está fazendo uma analogia, não é parábola. Mas aqui, no caso de Lázaro e Rico, também não é parábola. Também não é uma analogia. Por quê? Por quê? Porque nessa história do Rico e Lázaro, nós temos que pesar bem, avaliar bem, que numa história, então existem pessoas e nomes das pessoas. Isso é extremamente importante para você compreender o texto bíblico. Jesus não falaria que o pobre chamava-se Lázaro. Ele não se recordaria do nome da alma que foi salva e foi levada direto para o seio de Abraão. Mas ele não menciona o nome do rico. Então, você pode ler o texto em Lucas capítulo 16. Você vai ver que Jesus cita, menciona o nome do pobre Lázaro, mas não menciona o nome do rico. Nós não sabemos quem é o rico. Sabemos que os dois viviam na Babilônia, na época em que Israel foi levado cativo para a Babilônia. Sabemos que o rico vivia esplendidamente e o pobre vivia desgraçadamente. Então, havia uma distorção aí na vida de um e na vida do outro. Mas o que eu quero focar com vocês é justamente o fato de que Jesus disse com respeito a Lázaro, morreu Lázaro, morreu Lázaro e foi, diz o texto sagrado, levado para o seio de Abraão. Ele diz assim, havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta do rico. E aconteceu, disse Jesus, que o mendigo morreu, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele foi levado para aquele que iniciou a sua caminhada de fé e deixou um legado, uma herança de fé, uma herança de fé àqueles que tinham juízo. Aí diz também, e morreu também o rico e foi sepultado. Só isso. Quando Jesus fala de Lázaro, ele diz, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quando ele fala da morte do rico, ele diz assim, morreu o rico e foi sepultado. Só isso. Aí ele diz, e no inferno, primeiro ele falou que Lázaro estava no seio de Abraão. Agora, quando ele se refere ao rico, ele diz assim, no inferno ergueu os olhos, quer dizer, que o rico lá no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, pai Abraão, agora ele estava chamando de Abraão de pai. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que more na água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, Jesus está falando que Lázaro, a alma do Lázaro, quando Lázaro deixou o corpo, quando a sua alma descolou do corpo, ela foi levada pelos anjos até onde estava Abraão, é o céu. Mas quando morreu o rico, ele não fala quem levou a alma do rico até o inferno. Ele só fala que morreu o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, etc, etc, etc. Mas o que me chamou a atenção, minha amiga e meu amigo, é o fato de que Jesus, nessa história, ele viu, Jesus presenciou, Jesus presenciou essa história. É Deus, ele já estava lá. Jesus viu tanto a situação do rico lá no inferno, quanto a situação de Lázaro, pobre lá nos céus. Ele viu tudo isso porque ele é Deus. Ele já era antes de ser qualquer coisa. Ele era, ele é, sempre foi e será Deus. Mas o que me chamou muita atenção é que o Senhor Jesus não ignorou o nome de Lázaro. Não ignorou o nome de Lázaro. Jesus disse que o rico não falou o nome, mas o Lázaro, pobre, miserável, que tinha a febra âmica, Jesus disse Lázaro. O nome dele foi mencionado pelo Senhor Jesus, não foi esquecido. Seria o caso de Jesus ter esquecido o nome do rico também? Será que Jesus sabia o nome do rico? Claro que sabia. Mas por que que Jesus não considerou, não falou o nome do rico? Falou o nome do pobre Lázaro, por que que não falou o nome do rico? Sabe por que minha amiga e meu amigo? Porque aqueles que consideram o Senhor aqui na terra, que tem fé, esboçam a sua fé, sofrem pelo nome do Senhor Jesus, carregam o Senhor Jesus, carregam a sua cruz dia após dia, estes serão salvos e terão os seus nomes escritos no livro da vida e jamais serão esquecidos. Mas aqueles que viveram este mundo ou viveram neste mundo de forma irregular no pecado, não deram a mínima para Deus, não se lembraram de Deus. Salomão diz lá, lembra-te do teu Criador quando estiveres na sua mocidade. Lembra-te também do teu Criador quando estiveres na tua mocidade, porque normalmente na mocidade ninguém se lembra de Deus, só se lembra quando a corda aperta. Então, chama atenção para o fato de que o rico foi lançado no inferno e o seu nome não foi mencionado pelo Senhor Jesus em tempo algum. Leia o texto que você vai ver isso. Por quê? Porque o rico não considerou a fé abrahâmica e o rico era judeu. O rico era um judeu. O rico não era um moribundo qualquer, ele era um judeu, 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 ele era um judeu. Então, ele conhecia Abraão, ele conhecia a história da fé de Abraão, mas ele desprezava o Deus de Abraão. Por isso também, quando foi lançado no inferno, seu nome foi esquecido. Deus não vai se lembrar dos nomes das pessoas que vão para o inferno. Jamais vai se lembrar. Jamais. Porque eles o desconsideraram enquanto estavam aqui na terra. É essa a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Enquanto você está viva, vivo, enquanto nós estamos vivos, nós temos condições de avaliarmos a nossa fé em relação ao que Deus falou através de Abraão, de Isaac, de Israel, do Senhor Jesus. Nós temos condições de nos lembrar do nosso Deus e reconhecê-lo como nosso Senhor e Salvador. Se nós o ignoramos aqui na terra, com certeza seremos ignorados na nossa morte. E a alma dos que ignoram, que têm ignorado o Senhor Jesus Cristo neste mundo, elas vão para o inferno e seus nomes jamais serão lembrados. Não adianta a pessoa ter uma placa na praça com o nome dela. Não adianta ter o nome dela do tamanho de uma montanha, para que todo mundo veja aqui nesse mundo. Não interessa isso. O problema é a alma dela. O nome dela também será banido da mente divina. Deus não vai se lembrar do nome, porque o desconsiderou aqui na terra. Avarie a sua fé, minha amiga e meu amigo, porque você pode... Nós podemos viver essa vida regaladamente e nos esquecer de Deus o tempo todo. Mas um dia a nossa alma vai descer. Ou vai descer para o inferno, ou será levado pelos anjos até o seio de Abraão, ou o seio do Senhor Jesus em que nós temos Cristo. No caso de Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão, porque não havia Jesus, ele não conhecia Jesus. Ele conhecia Abraão, a sua fé. Então, por causa da sua fé abrahâmica, ele foi levado para o seio de Abraão. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus e é salva, então, quando ela morre, a sua alma vai direto para o seio do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Gloriosa essa revelação. Mas o mais bacana é saber, ter certeza, de que se nós honramos a Deus aqui na terra, Ele nos honrará e não se esquecerá da nossa alma, do nosso nome, por toda a eternidade. Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus.